As pessoas que têm o esquema de autossacrifício, as pessoas que têm excesso de empatia, que têm um olhar muito voltado para o outro e acabam esquecendo de cuidar de si, elas acabam, no longo prazo, perdendo a sua autoestima. Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar com você quatro estratégias simples que enfraquecem o seu autossacrifício, estabilizam ele de forma saudável e ainda melhoram a sua autoestima. Se você tem interesse por esse tema, quer saber mais sobre como recuperar sua autoestima e ainda estabilizar o seu autossacrifício, encontrar um equilíbrio saudável de altruísmo, por favor, assista esse vídeo até o final. E se você não é inscrito aqui no meu canal ainda, por favor, se inscreva e ative as notificações para receber um aviso sempre que eu postar um novo vídeo falando sobre psicologia, saúde mental e comportamento humano. A primeira coisa que eu recomendo que você faça, então, é você listar todas as pendências que você tem. na sua vida pessoal, no seu trabalho e também com outras pessoas. Listar tudo. Pegar um papel e uma caneta de preferência e escrever, assim, respondendo perguntas como, por exemplo, essas que eu vou deixar aqui na tela. Sei lá. Primeira pergunta que você pode responder. O que exatamente está roubando a minha energia com preocupações atualmente? Segunda coisa. Quais são as principais pendências que eu tenho com amigos, familiares e pessoas do meu trabalho? Terceira coisa. Que projetos eu sei que são importantes, mas ainda não consegui executar? E quarta coisa. Que projetos, apesar de saber que são importantes e apesar de já ter iniciado, eu não consegui concluir ainda? Listando tudo isso e executando gradativamente, percebendo que você está executando, aos poucos você recupera a sua energia. E por que a pessoa que tem autossacrifício mantém tantas pendências assim e ela acumula tantas coisas inacabadas na sua vida? É porque sempre aparece alguém por perto que também tem uma demanda. E a pessoa que tem autossacrifício, ela sempre passa a necessidade do outro na frente da sua. Ela sempre acaba priorizando o cuidado, o altruísmo, a devoção a outras pessoas e adiando os seus compromissos, as suas tarefas, as suas habilidades. E aí tudo fica acumulado, a pessoa acumula realmente muitas pendências. Então, se você tem autossacrifício e percebeu isso em você, comece executando essa primeira tarefa. Segunda coisa, aqui a gente pega não só um enfrentamento do autossacrifício, mas também uma habilidade, a nível de habilidades sociais. Começar a dizer não para tarefas e para pessoas que nesse momento não estão alinhadas com o seu propósito. E aqui não é para você se desfazer de amizade, para você brigar com alguém, para você se afastar definitivamente de alguém. Mas é aprender a dar menos atenção. Então, tem aquele familiar, tem aquele amigo, tem aquele colega de trabalho que toma uma proporção muito grande na sua vida e você percebe que ele não te agrega tanto, que ele, de repente, é uma distração, ele tira você do foco, ele não é uma pessoa tão madura, tão responsável, ele traz assuntos que não são legais para você. Você não precisa virar um inimigo dessa pessoa, mas você pode perfeitamente começar a dar cada vez menos atenção a ele e priorizar, cuidar de si, investir nos seus projetos, estudar, trabalhar, juntar seu dinheiro, desenvolver suas habilidades, porque certamente, se você quiser dar atenção para todo mundo que está à sua volta, inevitavelmente fica menos tempo e menos recursos para você. Então, aprenda a selecionar isso melhor. Aprenda a dizer não para algumas pessoas, para algumas oportunidades e até para algumas tarefas. E assim, você foca o seu tempo e a sua energia realmente naquilo que é essencial. Terceira coisa, essa ajuda também pessoas que têm a mente muito acelerada. Comece a fazer as suas atividades do dia a dia com uma margem maior de tempo para você fazer com mais calma e com a atenção 100% voltada no presente. As pessoas que têm autossacrifício e as pessoas que têm um olhar muito voltado para o outro, elas estão sempre prontas para encaixar uma nova demanda, um novo compromisso, um novo favor, uma outra pessoa na sua rotina e elas vão reduzindo cada vez mais o tempo que elas teriam com elas próprias. Então, a pessoa que deveria ter, por exemplo, uma hora de almoço, ela começa encaixando um favorzinho aqui, uma tarefa ali, um áudio de um colega, um favor que ela vai fazer com o familiar. Daqui a pouco a pessoa tem 15 minutos de almoço, 20 minutos de almoço. E nada contra você agir de forma altruícea, eu já falei em dezenas de vídeos aqui, literalmente, o altruísmo é essencial. O olhar coletivo, a generosidade, a bondade são comportamentos pró-sociais, são comportamentos muito importantes. Só que a gente não pode transformar isso numa regra de autossacrifício diário de forma aleatória, porque isso nos custa muito e uma hora a gente perde, inclusive, a capacidade de servir ao outro. Se você começa a se sacrificar diariamente nas pequenas coisas por todo mundo o tempo todo, dentro de pouco tempo você não tem mais energia, você não consegue nem mais dar conta de cuidar daquelas pessoas que dependem de você. Então, até mesmo por isso, você tem que reaprender a fazer as coisas do seu dia com mais tempo, com tempo de qualidade, e estar com a atenção 100% no presente. Isso, indiretamente, melhora muito a sua autoestima. E para finalizar, então, a quarta estratégia é apenas você cuidar de você como cuidaria de alguém sobre os seus cuidados, parafraseando o grande psicólogo Jordan Peterson, que escreveu isso no livro Doze Regras para a Vida. Veja, é muito romantizado o esforço excessivo que a gente desempenha para cuidar de outra pessoa. E como eu falei e repito, eu acho realmente admirável e eu me policio para que eu me cobre, assim, constantemente, cuidar cada vez mais de mais pessoas e me empenhar cada vez mais nisso. Entretanto, quando eu estou sob os meus cuidados, quando eu tenho uma necessidade, eu também tenho que cuidar de mim. Se eu faria aquele esforço para cuidar de uma pessoa, eu tenho que fazer por mim. Eu acordaria duas horas mais cedo para levar um familiar meu no médico, para levar uma esposa minha, um filho meu em algum lugar que precisasse de mim. Então, eu vou acordar nesse mesmo horário por mim, para eu ir na academia, para eu estudar o idioma que eu quero aprender, para eu produzir um pouco mais se for preciso. Da mesma forma, o contrário. Se eu estiver, nesse momento, precisando dormir mais e cuidar da minha saúde para o meu bem-estar, eu farei isso da mesma forma que eu faria por uma pessoa que estivesse sobre os meus cuidados. A pessoa que tem autossacrifício não faz isso. Ela não se sente no direito de cuidar de si tão bem porque ela cuida dos outros. E isso é essencial que você inclua também na sua rotina. Gostaria de saber de vocês agora o que vocês acharam dessas quatro estratégias, se vocês têm alguma dúvida e o que mais vocês acrescentariam. Se quiserem mais vídeos falando sobre o tema também, por favor, deixem aqui nos comentários que eu leio para considerar gravar novos vídeos para vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.